O que é a diferença da planilha para esse cadastro aí? É que a planilha, supondo que eu terminei o inventário da biblioteca no ano passado, 6.700 itens. Aí, imagina você cadastrar, certo? Coloquei na planilha, botei para a DGT, já consegui mil, né? Mil itens já estava lá na biblioteca, faltando outros 5 mil. Então, e isso que aconteceu? Ó, quando vocês vão transferir os bens para o servidor, vocês estão aqui na tela, só de mim, eu tenho mil e sei. Só me engano. E quando a DGT também foi importada, 6 mil itens, 6.900, ele não conseguiu. Ou seja, vai ser de mil e um em mil. Creio eu que o sistema é que vai ter esse limite. Perfeito? Esse carótipo aqui. É, está pequeno, mas eu coloquei ali notebook, não é isso? Coloquei a conta aqui, ó, 42. E qual é a conta do notebook? 35. Certo? Perfeito? Foi de propósito, não é? Está notebook, eu coloco aqui 42. Não, não vem embora, eu levo um equipamento. Perfeito? Danilo, se eu tomei esse equipamento aqui, mas eu não sei a conta. É, informação pela contabilidade. Certo? E qual conta cadastrada? A revista você não deve ter, talvez você não tenha um empenho para saber qual é a conta, então, se eu der uma contabilidade no década de 50. Perfeito? Tranquilo? Inventário. É, administração, patrimônio e inventário, certo? Não sei se no campo de vocês é assim, mas aqui a gente recebe essa demanda direto. Perfeito? Danilo, o que é que eu tenho na carga? A gente faz o inventário aqui. Perfeito? E aí, por aqui tem outro meio também. Eu vou no servidor, vou no servidor, e vou no, 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 na gestão de pessoas, no servidor, eu clico no, 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 no. O servidor, ele vai ter na linha, é, histórico de, de curso, patrimônio, pode vir também, pelaquele meio, certo? Isso em relação ao servidor. Perfeito? Então, e o seu perução é em sequência, certo? Como é que eu faço? O suave, ele faz isso aqui, olha. Tenha a operação aqui. Coloca vírgula, certo? Se eu tiver 100, coloca o primeiro traço. O número vai aparecer a listagem aqui. Se não tiver, coloca vírgula. Perfeito? E se eu colocar nesse que quer que eu vou ter informação, eu vou ter informação do servidor e do setor, dos que tiveram cadastrado no suave. Esse é o controle que a gente tem no suave, que eu acho que é muito válido, sabe? Bom, então, como eu falei para vocês, é detalhamento do bem, certo? Administração, patrimônio e inventário. Eu queria saber como é que estava, com quem estava nesse notebook, certo? Cliquei o número, enter, apareceu o tomamento, a descrição, a parte contábil, o setor e o responsável. Perfeito? Baixa do bem. Então, o estúdio chega aqui, para chegar aqui, ele tem que passar aquele processo todinho, não é isso? Com o N, eu faço a baixa do bem. Depois do procedimento, você tenta aqui, agora há pouco, sobre como é que se faz um desfazimento. A princípio, o desfazimento só sai por portaria, por comissão, certo? E o patrimônio pode participar? Não. Igual o inventário, certo? Inventário ex, removido. Aí, na sala dele, tem os três tudinhos. Tem que fazer o inventário da sala dele, para fazer a transferência. Perfeito? Isso é eventual. Lembra qual é a data limite, ou está sendo em relação ao inventário? É novembro, não é isso? É. Não é isso? É final de novembro, onde, eu acho que é a data limite, que você pode empenhar também, certo? Ela se casa com a data, o ano passado foi dia 18, em novembro. Certo? É nessa data limite, que você deve fazer o inventário. Você começa o primeiro do ano, ou em janeiro, para terminar em novembro. Certo? Não faça isso, não, que a portaria tem data. Perfeito? Então, isso é quem pode compor essa comissão. Recomenda-se uma pessoa da contabilidade, recomenda-se uma pessoa da TI, e uma pessoa da infraestrutura. Por quê? Contabilidade, porque ela vai enquadrar a parte contabilidade, a parte da baixa, certo? Ela vai saber onde enquadrar os bens na sua conta. E o da TI? Creio que, quando você vai fazer o desfazimento do cálcio, você vai ter a parte eletrônica que, não é isso, os contadores? Tem que ter alguém para atestar. Quem é a pessoa que atesta? Tem. É uma pessoa responsável que diz, esse bem está inservido, é recuperado, entendeu? E a infraestrutura? Ela é quem dá o alvo também em relastura. E tem nexo também, não é isso? Quem vai dar a testa é quem tem conhecimento de cálcio. Perfeito? Quando eu for adicionar a baixa ali, vai nessa tela. Ó, já está pedindo a portaria, já. Certo? Ou seja, baixa de bens só apenas com portaria, com comissão. Perfeito? E atrelar do processo. Já. Posso disponibilizar. Informo que o Campos Fortaleza, do último desfazimento, eu não estava aqui, certo? Por exemplo, foi em 2015. 32 caminhões de bens. Foi por via Martes. Certo? Informo que se não tiver 32, está por aí também. Meu depósito é gigante e está cheio de bens inservivos. Graças a Deus, a Márcia levou a parte, a Sandra ali. E esses bens inservivos, a gente está tentando recuperar para trazer para o Campos. De novo, para a ativa. Certo? Aí, me manda um e-mail que eu vou fazer o passo a passo fazimento e passo por e-mail. Certo? Inclusive, esse slide aqui eu posso passar também. Voltando um pouco em relação à transformação de bem, de capital para consumo, eu tenho aqui nos dados anteriores, a gente tem as informações que é necessário para isso. Certo? A justificativa. Perfeito? Aí eu mando o slide. Tranquilo, na baixa? transferência de carga patrimonial. Certo? Administração, patrimônio, carga patrimonial. São duas modalidades, certo? Eu tenho a modalidade de carga inicial. O que é isso? É aquele bem que chega lá e você dá entrada. Perfeito? E ele gera o topamento. Danilson, mas, cada equipamento, ele vem com o nome de série. E aí? O que é que eu faço? Que eu não consegui editar. Por que é que você não consegue editar? Porque não tem carga. Certo? Danilson, para a gente padronizar, o que é que você faz no seu caso? O que é que você faz? O que é que você faz? O que é que você faz? E do tipo de texto? O que é que você faz? Daniel, se você continua usando papel, infelizmente, certo? Fazemos o seguinte, essa foi uma pergunta aí do colega nosso, lá de Limoeiro do Norte, certo? Então, nisso, como é que eu vou fazer com esse nome de serial, que eu não consigo editar? Vocês estão vendo aí que quando eu dou entrada, certo? Dos bens, gera uma entrada e coloco do lado, coloco a etiquetazinha e boto o nome do serial. Vocês estão vendo aí, ó. Perfeito? Não tem? Após o deferimento, eu edito. Trabalha duas vezes? Trabalha. Tem outro jeito? Acredito que não, você não vai lembrar, não dá para editar. E lá, quando você faz isso, você vai atrelar uma informação a mais do bem que foi adquirido. Perfeito? Sem prova? Esse aqui é para os bens que foram adquiridos, São Paulo, não é isso? Sem etiqueta. Pronto. Aí, aqui, Donilson, o professor não está mais como coordenador, vai chegar ao coordenador. Novamente, administração, patrimônio e carga patrimonial. Vou selecionar o item, certo? Administração, patrimônio e carga inicial. Selecionar o item. Novamente, se for numeração sequencial, primeiro número, traço, o último, ele vai selecionar. Danilson, mas ele não está selecionado, eu vou pedir a cadeira, notebook, são números não sequencial. Coloca a vírgula, certo? Coloca a vírgula e ele vai linkar os bens. Perfeito? Com isso, ele vem pegar o rapé do segundo passo, que é o servidor da carga, a entrada da sala e, aqui, vocês estão vendo, dá para perceber, ele tem um processo. O que acontece? Não sei se já é de prática no campo de vocês, mas o campo de Fortaleza não faz nenhuma movimentação, se não for através de solicitação pelo processo. Toda movimentação, eu coloco aqui, sei o processo tal. Quando ele for criada a requisição, eu vou saber de quem foi que solicitou e para quem. Apesar que já tem aqui, certo? Ah, mas eu não assinei, não sei o que, solicitei nada. A informação está no processo, eu sei que eu copio isso aqui e vou lá na minha busca, vai, e ele está dizendo o que é que eu quero, o que é que esse rapaz está pedindo. O que é que eu faço, certo? Eu copio o processo de aquisição. Certo? Porque, no processo de aquisição, possivelmente, ele já está indicando o servidor que vai, o setor que vai, certo? Ele já dá um link para que setor. Danilson, isso é interessante? Não. Porque é o seguinte, quando você tem um processo, sei, quando você vai alimentar lá, solicitar, e já tem coisa pré-determinada, certo? E o que acontece? Na aquisição, o pré-determinado é para aquisição, não para transferência. O que é que eu faço? Chegou 125 computadores semana passada, mês passado. Fechei e concluí aqui o processo de aquisição, que está comigo, certo? Peguei a entrada, fiz isso aí, coloquei o número tal, de série, certo? Abri outro processo, porque, no outro processo, eu chamei ele de termo de transferência. Certo? E o que é que eu fiz? Adressa, solicita-se indicação do servidor para carga dos 125 computadores, linkado no processo de aquisição inicial, o número tal. Certo? Isto é fundamentado pela IN-205, ponto. Aí, o Adriano, novamente, seguir na hierarquia, Adriano recebe, professor Eduardo, solicita-se indicação do T, do requisição abaixo dos normamentais, o Eduardo vai indica. Sempre assim, porque a gente tem uma, a gente cria um fluxo, certo? Aí, o que é que o Eduardo faz? Dez computadores para o suporte, dez computadores para artes, vinte para telecomunicação, certo? Depois, eles se reúnem e cada um faz seu despacho. Cada departamento diz, ó, dez vão ficar na carga do professor tal, dez vai ficar na minha carga, dez, entendeu? Eu sei que é complicado, o diretor chega e pede até os computadores, mas, é garantia para a gente. Mas, salvo me engano, a gente está fazendo isso para tentar padronizar, certo? E temos que saber que tem que ter isso aqui. Tem que ter. Vamos ser cobrados. É, você deu carga, você nem sabe, ah, eu não assino, nem sei o quê. Está ali, ó, está fundamentado no processo tal. Tem processo, tem professor lá, que, coordenador, que não assina nem o autofissional com o SEI. Eu tenho que ir aí, então, a gente está indo lá, vender a teste para poder colocar em PDF no SEI, porque está no acesso ao SEI para fazer aqui o teste. Donilson, mas os professores daqui, a maioria não tem, é acesso ao SEI. Portaria, protocolo. Faz assim. Não se movimenta nada no caso Fortaleza sem ser o processo. Ah, eu quero essa me danizo, vou levar essa mesa para mim aqui, só licita na portaria. Aí, não está no SWAP. Aí, ó, você aguarde, eu tenho 100 processos ali, 50 determinados. Eu vou subir para o SWAP, você entra no SWAP com sua senha. Ah, eu não tenho senha, não. Eu tenho um servidor, eu sou feliz demais, eu tenho um servidor só para cobrar o servidor, para dar a testa. Ah, mas eu não... Ah, mas eu não tenho a senha, não. Ele vai lá no servidor, ele entra, pede a senha. Ah, eu não tenho o e-mail alternativo. Aí, vai, dá, eu crio a minha alternativa e manda para lá. É por isso que se estende aqueles processos todinho. Mas, a gente não sai. Certo? Não sai nada do patrimônio sem isso aí. O que é que acontecia? Os bens daqui de Fortaleza, antes de eu chegar, foram distribuídos em todos os, quase em todos os campos, sem assinatura de termos, sem regularização. Eu estou sofrendo muito, velho, com isso. Muito, muito. Por conta desse termo, certo? Hoje, no campo de Fortaleza, só sai bens pelo SWAP. Eu tenho um plano das que, geralmente, é só para conferência. Perfeito? Não esqueça, ah, o professor não tem acesso ao SEI? Solicita na portaria, protocolo. Aí, o que a gente faz? A gente já dá um tomamento, o cara, o cara já diz, ah, eu quero uma mesa, tomamento tal. Quero cadeira, tomamento tal. Quero notebook, tomamento tal. Vai ficar na minha carga, no setor, na sala de música. Ele informa isso aí. Se quiserem padronizar, é assim. Essa aqui é a parte legal da coisa, certo? E fica em descrição. Não é nem se é descrição do bem, é não. Isso aí vai para a observação. Quando você tiver o, na requisição, não sei se será o próximo. Não, não será o próximo. Aqui é o seguinte. Tranquilo ali? Tranquilo? Danilson, mas eu não tenho o SWAP ainda. E aí? Aquele bem que não está encadachado do SWAP vai ter que se movimentar da mesma forma, do mesmo processo. Se quiser manter um histórico dele de confiança, tem que ser pelo processo. Certo? É transferência de carga patrimonial, certo? Nesse caso aqui, o professor está com a carga, certo? A lei anterior era a carga inicial. E aqui é a segunda. Patrimônio, administração, patrimônio e transferência de carga patrimonial. O barco segundo, certo? Isso é somente para o servidor que já está com a carga. O coordenador não é mais coordenador. Aí ele vai lá na portaria, solicita transferência para o novo coordenador. Já visto que tal, tal. Bota o processo e a gente recebe e está ali. Perfeito? Adicionar uma nova requisição e ele vai para essa tela. Novamente, vocês estão vendo ali que é cabível. Processo. Sem, sem número tal. Perfeito? O servidor que está com a carga, o servidor do destino, certo? Nessa parte aqui, é onde fica, onde você vai digitar. Daniel, você pode digitar aqui os bens em sequência? Isso aqui tem que ser um por um, certo? O swap, ele não permite a vírgula nem um tracinho para selecionar os bens. Tem que ser um por um. Perfeito? Em transferência que já tem o servidor com carga. Perfeito? Não esqueça, o professor não tem acesso ao seio, vai na portaria. Lá ele tem acesso. Aqui, olha. Recomenda-se, ele tem, mas ele não deve. Só quem deve operar isso aí, em questão de controle, é o setor de patrimônio almoxerifado. Eu achei que a arma de força vai dar direito. Tem algo que sempre não tem peso, não tem que ser a carga. Tem, a maioria. É, tipo assim, quando ele chega na sala, que antes não era dele, mas agora é. Aí, como ele tem meio intercedência, tiveram os cabelos deles, eu não quero essa, eu só quero uma. Eu não quero dois armários, eu só quero uma. Eu não quero esses contadores, eu quero três, só um. Sendo que foi o diretor de administração que já pode ir naquela sala, não tem isso. Não dá pouco, nada. Eu recebo, lá no meu swap, o servidor tal, tipo, transferir para mim. Ele não pode fazer isso, certo? O que é que tem que se fazer? Esse evento aqui, ele estava planejado apenas para o Campos Fortaleza. Essas informações aqui eram somente para o Campos Fortaleza. Aí, eu fui pedir ajuda à reitoria, aí fui me trouxer para cá, certo? Mas, essa, esse, o que é que vocês acham que a gente tem que fazer? Isso aqui. Tem que chegar em cada campo, dizer o que é permitido e o que não é permitido, baseado na legislação. Tem, esse perfil aqui tem, de transferência, certo? Tem. Não tem um prazo, certo? O que é que eu faço? Aliás, né? Eu chego no Adriano. Adriano, o servidor já está com bem. Por que é que ele está com bem? Porque foi uma transferência, né? Porque no meu setor de patrimônio, se for a carga inicial, só sai após a assinatura. Creio que também, no caso de vocês, é assim. Ou não, você distribui depois de procurar o pessoal para o tempo. Certo? Para o bem inicial, dos 125 computadores, só sai no ponto de ver a assinatura do tempo. O meu pessoal, é porque tem um pessoal bem que entrega, certo? Digo, ó. Ele já leva aqui, impressa o termo. Está aqui, ó. Esse aqui, selecionado. Seleciona os 10 e entrega para o professor. E, nesse caso aqui, que já está na sala do professor, aí, não vou querer, não. Vou passar para a queda. O que ele se faz? Eu cobro do meu chefe. É o que eu faço, Adriano. O ar-condicionado da sala tal, o professor não quer deferir. E aí? Aí, ele diz o seguinte, brincando. Pega alicate. Ele diz, sem ar-condicionado, ele não fica. Corta. Mas, aí, com conversa, resolve. Mas, é assim que se faz. Não tem um tempo, certo? É interessante que o servidor, assim, quando trocasse da paguladoria, fizesse o inventário e já recebesse o bem. Coisa que, no Instituto, meio que a gente não tem gente para isso, não é? Tanto isso, Sarney? Não tem tempo. Mas, aí, tem que falar com o Gil. Perfeito? Ah, outra coisa, certo? Danilson, por que é que eu abro outro processo? Eu separo o processo de aquisição para onde termos, certo? Porque é o seguinte, se chegar lá e bater uma auditoria, certo? Milena. Achei, Sarneyzinho. Esses contadores aqui. Aí, lá, está no empenho tal, 2015. Poxa. Capital. Parado. E o projeto? Aí, o Sarneyzinho foi lá naquele que o meu controle, mandei um processo para o diretor tal, para ele dividir, não sei quanto tempo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já avisei a ele. Saiu sua responsabilidade. Concorda? Você passou para frente, ó. Eu já avisei. Já falei com ele. Mandei até processo, acredito? Aí, não está nada no meu acesso. Perfeito, Sarney? Aí, não tenho acesso, não. Portaria. Protocolo. Perfeito? Está aqui, ó. Onde é que ele aparece? Vou ter a requisição. E, aqui, eu vou ter o processo relacionado. Certo? Na descrição. E, aqui abaixo, vai ter o deferimento e a lista dos bens que o servidor deferiu. Ok? Está aí, ó. Coitado, Danilson. Esses bens aí, é o seguinte, ó. Esses bens estavam inservíveis. Fui recuperado. O servidor pediu. Foi para ele. Quando chegou lá, devolveu. Aí, vai para a carga de quem? Danilson. Aí, eu vou ter que dar baixa, tanto no posterior, no swap, né? Quando eu fiz o desfazimento, e no mandatos. Não é fácil, não. Vamos lá. Perfeito? Administração, patrimônio, transferência de responsabilidade. Cautela. Sabe o significado de cautela? Empréstimo. Autorização parceria de bens. Isso. Isso. Professor, aí tem um seminário no IFC Capacidade da Lua em Fortaleza, vou dar um notebook. Danilson e o professor Lua me avisou. Isso era o parceria de praxe, né? Mas, estou informando só porque isso aqui vai estar no sistema. Tem servidor que solicita e tem servidor que não, certo? Mas, o correto é cautela. Perfeito? É, eu também não encontrei esse cautela. Você emite a cautela, mas, enquanto o mandato chega de volta, você não tem como informar que o sistema está em volta. Ele, para vocês terem uma ideia também, é porque tem filtro, certo? Olha o tanto de processo que a gente tem aqui. Certo? Aí, o que é que eu faço? Quando eu executo a ação, voltando aqui para a minha planilha, eu boto a data do aceite. Quando eu boto a data do aceite, ele fica filtrado. Perfeito? Isso aqui, eu posso passar para vocês, ó. Eu coloco a responsabilidade, a ação, o processo. Quando eu concluo ele, em vez de eu deletar, eu coloco no filtro, certo? Aí, ele some, mas está aí, ó. Entendeu? Eu coloco a data do que foi executado. Olha, se o professor já pediu os computadores, já foi aceito, eu coloco a data, certo? E filtro. Aí, eu fico só com os que estão pendentes. Quando eu cheguei, isso é uma ideia que já estava aqui, certo? Isso foi melhorado. Estava no Word. O pessoal daqui usava o Word. Aí, compartilhada, eles anotavam lá o número embaixo e tudo. Aí, eu digo, vamos para o Excel. O Excel está me dando essa facilidade aqui. E outra, eu pinto também, ó, os de preto é que já foram executados. O de vermelho é que está com pendência. Outra maneira de eu ter o meu controle. Olha o tanto de processo aí, ó. Pelo amor de Deus. 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 cadastra a segunda? Pois é. 90 dias, salvo me engano, foi feito com campos de a Copiara, salvo me engano, com a Mafisa, salvo me engano são 90 dias, não lembro bem a data, mas é mais ou menos isso, eu tenho que confirmar a data, mas ele tem uma data próxima disso, não, 90 dias não, um ano, 90 dias, isso que pode ser renovado, renovado, tem, foi feito pelo manual, é, o, aquele tem razão porque a gente não tem aqui o retorno, ele não tem, só tem informação do, do, da ida, né? Mas, como é que, no caso que for tempo de cautelar, por exemplo, de fortaleza para a reitoria, como foi que eu fiz, certo? Eu fiz aquilo no manual, pelo modelo manual, certo? Pois é. a garantia que tem e usando o sistema é adicionar na cautela é a garantia que a gente tem aí como eu posso colocar a data inicial e a data final 12 meses essa data eu posso colocar o capítulo 6 do 3 de 2019 até o capítulo 3 de 2020 26 3 1 e 20 1 e 20 1 e 20 1 e 20 tem que ver porque foi renovado foi renovada a cautela tem razão perfeito pessoal em relação ao swap em relação ao swap a gente vai ficar por aqui certo? a tarde a gente vai falar sobre gestão patrimonial os slides que a gente passou perfeito? como tombar o que é bem capital de consumo quais os critérios para a gente transformar em consumo ok? bom curso bom curso bom curso